Boa noite. Oi, amiga. Olha como é que eu tô hoje, ó. Vinho pra aguentar. Véspera desse feriado para os seres mortais, né? Só que não pra mim. Boa noite, gente. Boa noite. Tô esperando entrar aí sim, né, amiga? Tô esperando mais gente entrar pra começar a discorrer sobre essa questão da transição de carreira e como ela é muito impactante na nossa forma de nos apresentarmos no nosso estilo, né? Então tá, vamos lá. Gente, na época que a gente era criança até, né, ainda mais assim pros nossos avós mais ainda, a pessoa que tinha uma carreira longa numa mesma empresa, ficava muito tempo trabalhando no mesmo lugar, isso era visto, assim, como um valor, como algo nobre. Ah, que legal, né? Foi reconhecido, essa estabilidade é uma segurança, essa estabilidade é algo, né, pra gente valorizar nessa pessoa, nesse profissional. Hoje em dia, isso mudou muito, isso mudou muito, as pessoas estão transitando mais, uma porque toda hora surge uma carreira, uma profissão nova, outra porque as pessoas estão mais livres também pra buscar aquilo que as satisfazem, pra buscar se elas enchem o saco, se elas descobrem, depois mesmo de fazer uma faculdade, que aquele ofício não as faz feliz, elas têm mais liberdade hoje pra correr atrás de algo que elas se encontrem. Antigamente não, antigamente você tinha que agasalhar aquilo e ir embora, né? E nisso tudo hoje, isso favorece a transição de carreira, essa realidade que a gente vive hoje, esse contexto que a gente vive hoje, de maior mobilidade, maior liberdade, favorece muito o tema que a gente vai tratar hoje. Eu tenho uns dados aqui, só pra gente introduzir, pra gente ter uma noção disso que eu tô falando, tá? E eu tô comendo o vinho, gente, porque é véspera de feriado, tipo, eu vou trabalhar amanhã, mas é véspera de feriado, né? É feriadão. Então, eu mereço. Eu até falei no post hoje que eu ia estar acompanhada de um vinho, porque eu mereço. Finge que eu não vou trabalhar. Segundo o Fórum Econômico de 2018, tipo, ano passado, até 2025, vai haver a criação de 133 milhões de novos empregos. Eu vou ler porque não tem como decorar isso, né, gente? 133 milhões. Mais de 5 milhões serão extintos. E o 80... Olha isso, 85% das profissões que a gente vai ter até 2030, elas ainda não existem. Imagina, 85%, gente, muita coisa, não existem. Então, se a quantidade de gente que vai descobrir essas carreiras que ainda não existem, e que vão transitar pra elas, é muito grande. Vai saber se sou eu, se sou você, né? Então, assim, como que a gente pode se preparar pra isso? Não tem uma fórmula. A gente tá aberto pra mudança. E a gente tá com o coração apto pro ir e vir. A gente tá... Acho que a preparação, ela é mental, assim. Eu tô apta, sabe? Então, isso tudo é pra dizer que a transição de carreira, ela é muito comum. E ela vai ser cada vez mais comum. E ela tá acontecendo comigo. Eu me vejo exatamente nesse momento, assim. Eu sou jornalista, nunca vou deixar de ser. Mas, há um ano, eu comecei a empreender. E eu percebi que muita coisa mudou pra mim. A forma como eu me visto, a forma como eu gosto de usar o cabelo, a forma como eu uso a maquiagem, é totalmente diferente. Depois eu vou dar detalhes disso pra vocês compreenderem, enxergarem melhor. O que que impacta? O que que interfere no estilo que a gente tem? Muita gente fala... Tem aquela frase, né? Que eu até usei num post, que é da Coco Chanel. A moda passa, o estilo fica. Beijo, Letícia. Eu acho que a moda passa e o estilo também. Porque o nosso estilo, ele é resultado do contexto, do momento, das pessoas com as quais a gente convive. Se você tá na faculdade, você vai sofrer interferências das pessoas que estão na sua sala. Você vai, mesmo que inconscientemente, mesmo que de forma intuitiva, você vai assimilar, às vezes, as ideias de um professor. Você vai admirar uma colega. E isso tudo vai interferir no seu estilo. Isso tudo, com certeza, vai definir escolhas, opiniões, pensamentos. E a gente... O que que é o estilo? O estilo é a vida que a gente leva. Estilo não é, ah, o jeito que eu me visto. Estilo é o conjunto de fatores. O estilo são os lugares que você gosta de ir. Estilo são os filmes que você gosta de assistir. São os livros que você prefere ler. Tudo isso compõe o seu estilo. E a gente, na consultoria, a gente trata de uma parcela desse estilo, que é a roupa. A forma como você se veste. Mas estilo é uma gama de fatores que te traduzem naquele momento da sua vida. E é um momento. E os momentos passam. A vida é composta por fases. Uma sucedendo a outra sempre. Isso é maravilhoso. Isso é a prova que a gente é uma metamorfose ambulante. E a gente tem que aproveitar e usufruir o máximo de cada fase. Quando ela passa, eu olho para trás e falo que legal, foi maravilhosa aquela fase. E que bom que ela passou também. E que bom que agora é uma nova fase. Porque toda experiência é válida. Toda experiência nos acrescenta muito. E aí, no meu caso, eu na faculdade, eu era uma Roberta. Depois que eu me formei e entrei no mercado de trabalho, eu era outra Roberta. E depois que eu me casei, outra Roberta. Depois que eu me tornei mãe, outra Roberta. Tudo isso mudou o meu estilo. Cada momento com o qual eu me deparava, eu tinha escolhas diferentes. Nos mínimos detalhes da vida, assim. Até vinho. Hoje eu sou uma pessoa que eu gosto e tomo vinho. Mas eu tive momentos que não era isso que eu preferia. Eu preferia uma cerveja gelada, porque era outra vibe. Vou até tomar... Eu falei, gente, que hoje eu ia estar acompanhada de uma taça de vinho, porque é véspera de feriado. Ok. Oi, Yasmin. Seja bem-vinda. Então, a transição de carreira, ela é um dos fatores que impactam o nosso estilo. Que é o que eu vou tratar mais. Mas a gente tem mudança de cidade. A pessoa que vive no Rio de Janeiro, ela tem um lifestyle que favorece o uso de peças leves, estampas. A pessoa que vive lá deve ter coleção de biquínis. Tipo, eu a vida inteira tive um biquíni. Porque eu morava em Belo Horizonte. Lá não tem praia. Pra que eu vou ter muito biquíni? Claro, tem clube, mas não é a mesma coisa. Então, é totalmente diferente. A cidade, ela determina muito também do seu estilo. A cultura da cidade. O Brasil é muito grande, então tem muita diversidade. Eu, de Belo Horizonte, eu fui pra São Paulo, que era outro tipo de vida. E aí, lá, eu também fui absorvida por outro estilo. E aqui, em Porto Alegre, outro estilo. Oi, gente. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, a cidade, o trabalho, né? As pessoas com as quais você tá convivendo naquele momento. Às vezes, você mora num condomínio que você tem uma comunidade ali que também te incita a usar determinadas coisas. Te incita a fazer determinadas coisas. Uma academia, resolvi fazer ginástica. Aquilo ali, naquele momento, também vai determinar muito do seu estilo de vida. Até da sua alimentação, dos hábitos alimentares. Isso tudo compõe. Família. Família também é algo que determina bastante. Às vezes, você tá mais próxima. Às vezes, você tá mais distante. E aí, você, afastando esses laços, você perde também a interferência que algumas pessoas tinham sobre você. E, às vezes, você enche o saco mesmo. Você olha praquilo e fala assim, isso não me traduz mais, isso não reflete mais a minha essência. Cansei, quero mudar, ponto. Às vezes, é algo bem consciente. E é normal. Tipo, você tá cursando algo, fala, gente, cansei desse curso. Eu comecei achando que era uma coisa, agora eu vi que é outra. Eu não quero mais. E é assim, normal, acontece. O caso da transição de carreira, tem vários fatores. Quando você tá num ambiente, você convive com determinadas pessoas todos os dias. E é impossível que aquilo não determine algo em você. Se for um ambiente também que seja muito formal. Naturalmente, você absorve aquilo. E quando você percebe, num dia de sábado, você vai fazer algo pra lazer com a sua família. E você tá inserindo um toque daquela formalidade. Porque de segunda a sexta, você tava naquela vibe. Tudo isso mexe muito com a gente. Então, quando você muda de ambiente profissional, comigo foi muito impactante. Porque durante 20 anos, eu... Durante não, eu ainda faço isso, né? Por 20 anos, eu atuo como repórter e apresentadora de TV. Eu evito estampas. Eu evito decotes exagerados. Eu evito roupas justas. Oi, Andresa. Que bom que você tá aí. Eu evito saias, vestidos. Eu não posso trabalhar com esse tipo de roupa. Então, quando eu vou comprar roupa, mesmo que seja pra lazer, parece que é inconsciente. Tá dentro de mim. Gente, sério. Eu vou abrir meu guarda-roupa. Eu devo ter duas peças estampadas. Duas. Porque de segunda a sexta, de segunda a sábado, por exemplo. Eu trabalho todos os feriados. A gente não folga nenhum feriado na vida. Só faz a escala entre Natal e Réveillon. Trabalho alguns fins de semana. Então, assim, sério. 90% dos dias, eu trabalho. Então, 90% dos meus dias, eu não posso usar essas roupas que eu acabei de falar. Então, pra que eu vou investir nelas? Pra uma situação muito, muito, muito difícil de acontecer. Então, acaba que eu tenho pouco. Tô errada. Devia investir, sim. Já que eu gosto. Mas, eu vou no fluxo. E aí, dentro desse contexto, que eu tenho esse tipo de dress code, eu resolvi empreender. Falei na live da semana passada que a maternidade... Oi, Ali! Que a maternidade me deu esse empurrão. E aí, eu olhei pra dentro de mim e falei, o que que eu gosto? O que que eu amo? Aí, eu pensei, né? Foi uma gestação, até pari a ideia. Eu também gosto, Andresa. Mas é porque, como eu não posso usar no trabalho, acaba que eu contei muito pouca coisa de estampa. Agora que eu tô me descobrindo. Então, como eu comecei a trabalhar com a consultoria, e comecei a visitar clientes, o que que aconteceu? Eu vou na casa de uma pessoa pra dar dicas e orientações, ensinar técnicas de montagem de looks, mas eu tô básica. Porque eu tenho que trabalhar básica como repórter. Claro, eu posso brincar um pouco, mas eu não posso ousar. E aí, eu falei, eu vou entrar na casa de uma pessoa pra inspirar ela, mas eu, eu não estou transmitindo isso na minha vestimenta. Eu tô básica? Não. E aí, eu comecei a mudar. Eu comecei a compreender que, nesse momento, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mudar o meu estilo. E aí, eu comecei a buscar dentro de mim, dentro da minha essência, o que que eu poderia contribuir com as minhas preferências, com os meus gostos, nessa nova modalidade. Porque, como jornalista, eu nunca trabalhei infeliz. Eu nunca trabalhei me achando em confronto, em desacordo com aquele código. Eu associei o que havia dentro da minha personalidade ao dress code. Pra eu me sentir segura. Porque, se eu uso uma roupa só porque eu preciso usar, mas eu tô me sentindo inadequada e ridícula, não consigo sustentar aquela roupa. Então, eu tento associar isso. E aí, na consultoria, foi a mesma coisa. Todas as vezes que eu saio para atuar como consultora, eu tenho que absorver essa mudança de estilo. E eu olho e falo, tá, agora a Roberta não é mais a repórter. Agora a Roberta é a consultora. O que da minha personalidade eu vou associar nessa nova Roberta? Que coisa boa, Andresa. E é exatamente isso. As pessoas se inspiram em você e podem ter certeza que elas prestam mais atenção nas suas aulas porque elas te admiram também pelo que você veste além do seu conteúdo. Então, eu comecei a fazer isso, esse exercício dentro de mim. Essa mudança de estilo, ela foi acontecendo naturalmente. Eu fui percebendo, observando outras mulheres que já atuam nesse mercado, como que elas fazem, como que elas atuam, como que elas se vestem, como que elas... não só como que elas se vestem, mas como que elas se comunicam. E aí eu fui tentando assimilar isso, mas não de uma forma artificial. Tentando associar a minha essência, ao que eu realmente sou. E é muito legal, é muito bonito. É como se fosse uma borboleta mesmo desabrochando. Porque aí eu falo, poxa, agora eu posso usar estampa. Nossa, que bacana. Qual que eu gosto? É uma descoberta pra mim. Ai, agora eu posso sair de casa de vestido pra trabalhar. Obrigada. E aí eu falei... Gente, vocês não têm noção do que é pra mim poder trabalhar de vestido. Vocês não têm noção. Fiquei 20 anos sem poder usar vestido de segunda a sexta. E aí eu posso, e não só posso, como eu só posso usar um vestido bacana, usado, com corte diferenciado, com uma cor, com uma estampa. Vocês têm noção da mudança de estilo que é essa transição de carreira? Então, assim, eu tô partindo do meu exemplo. Porque ele é muito impactante, ele é muito real e palpável. Mas eu acho que muita gente tem, e às vezes, muita gente vive essa experiência, e às vezes nem percebe que ela tá acontecendo. Eu tô percebendo, eu tô olhando pra ela, porque ao mesmo tempo que eu tô vivendo ela, eu tô querendo extrair ensinamentos e lições disso. E eu converso com muitas pessoas que já vivenciaram esse tipo de experiência também, pra aprender, pra saber como que elas lidaram. E eu tenho uma colega, que hoje ela é consultora também, e ela era bióloga. E também foi muito impactante, muito diferente. Eu até convidei ela pra participar da live também, só que ela tava cheia de compromisso. Mas você imagina, pra uma bióloga virar consultora, é outra vibe, é completamente outra roupa também. Eu tô falando de roupa, mas como eu disse antes, sério, é muito difícil você ver uma repórter de vestido na rua. Tem algumas que usam, tem empresas que permitem. Mas, além de não ser algo indicado, eu não me sinto à vontade, porque a gente vai em todo tipo de lugar. E, dependendo do vestido, chama muita atenção. E o que eu não quero é chamar atenção pra mim em determinados ambientes. Então, eu prefiro estar sempre de calça. Me sinto mais confortável, mais segura. Mas, então, o que eu tava falando, né? Pra uma bióloga virar consultora. Realmente, o dress code é completamente diferente. E não só o dress code, mas tudo o que você vivencia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. O seu ambiente de trabalho, os lugares que você vai frequentar, as pessoas com as quais você vai conviver, as pessoas que vão te influenciar de alguma maneira e na tomada de qualquer atitude. Tudo isso muda. É como se sua vida mudasse da água pro vinho. Né? Tô tomando meu vinho aqui. É como se sua vida mudasse da água pro vinho da noite pro dia. A minha não mudou dessa forma porque eu ainda atuo como jornalista. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei como dou conta. Não sei como dou conta, mas tô indo até onde der. Mas tem gente que larga uma coisa do nada e no dia seguinte já tá fazendo outra. Isso tá sendo tão complexo pra mim que eu tô fazendo de maneira gradual porque eu sei que vai mexer muito com a minha cabeça. Vou ser acordada ou nada e falar assim, hoje eu não tenho que fazer o que eu faço há 20 anos sem parar. Eu acho que é meio que um relacionamento. Eu comparo muito com um relacionamento. Um casamento que você tá há muitos anos com uma pessoa, de repente você rompe e aí você acorda e fala não tem mais ela na minha vida, sabe? Mesmo que seja ruim, mesmo que já seja um relacionamento cheio de traumas, você acostuma até com as coisas ruins. E aí, de repente, do nada, puf, mudou. A cabeça, o cérebro, ele leva um tempo pra se adaptar à nova realidade. E mesmo que seja de uma realidade pior pra uma melhor, ele leva um tempo pra, né, entrar em conformidade com tudo que tá acontecendo. Então, pra isso acontecer comigo, isso está acontecendo comigo, mas eu optei por fazer de forma gradual pra não ser tão impactante. Porque eu tenho medo de acordar um dia e falar, hoje eu não vou ser jornalista. Claro que não tem como deixar de ser, né? Eu serei sempre. Mas hoje eu não tenho que fazer o que o jornalista faz. Hoje eu não tenho que exercer o ofício. Do nada. Deve ser estranho. Então, eu tô fazendo isso de forma gradual. E cada um vai encontrar a maneira que lhe aprovér. Cada um vai encontrar a forma que for menos agressiva, que for mais gentil pra si mesmo. E a gente tem que ser gentil conosco. Eu acho que a gente tem que ser gentil com todo mundo e principalmente conosco. Então, eu faço isso dessa forma. Eu encontrei esse caminho pra mim, que é o que tá funcionando. Mas pra quem opta por uma transação de carreira, cada um vai encontrar seu meio. Mas é fato que vai mudar tudo. É fato que muda o seu estilo. E já que vai mudar, que seja uma mudança enriquecedora, que seja uma mudança positiva, que seja uma mudança que te abra portas pra você se conhecer mais ainda. Já que você tem a oportunidade de se vestir de uma maneira diferente agora, tenta aliar isso à sua essência. Ao que você realmente gosta. Se você ainda não sabe o que você realmente gosta, aproveita esse momento, essa oportunidade, pra olhar pra dentro de si e falar como que eu gosto de estar? Como que eu quero que o outro me veja? Que mensagem que eu desejo transmitir pras pessoas com as quais eu vou conviver nesse novo momento da minha vida? Se faça essas perguntas, porque é uma excelente oportunidade de autoanálise, de auto-percepção, de autoconhecimento. É o que eu tô fazendo. E tá sendo muito bom. Muito bom. Sair hoje em dia pra comprar alguma coisa pra mim é uma aventura, porque eu saio e penso. Não pensa que você vai comprar roupa pra reportagem. Você vai comprar roupa agora pra outros momentos da sua vida. Gente, é como se eu estivesse abrindo uma janela gigantesca e vendo um sol assim, sabe? Tipo, um mar de possibilidades e de oportunidades. A gente tem opções. Todo momento da nossa vida a gente tem a opção de olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Isso todo mundo sabe. E nesse momento você pode optar por ficar perdida, sem saber como vai ser, ficar angustiada, ficar com medo, ou se deparar com um mar de possibilidades. Tô lendo aqui a da Márcia. Eu sou assistente social e vejo que temos que inovar todos os dias. Verdade. A gente tem que inovar todos os dias, seja qual for a nossa área. Seja qual for o nosso trabalho. Eu acho que a gente tem que inovar todos os dias. Não só inovar, mas fazer mais. Sabe? Fazer um plus. Ah, seu trabalho é esse? Faz o seu trabalho e faz um plus. Entrega sempre além. Eu acho que é isso que é o nosso diferencial. É isso que chama a atenção das pessoas. Seja se você for um autônomo, se você for uma empreendedora, se você for um assalariado de carteira assinada. O meu irmão me falou isso uma vez e eu nunca esqueci. Faça além. Se o seu chefe espera que você faça A, faça A e entregue A mais B. Sempre. No início isso vai te exigir mais esforço. No início você vai ficar mais cansada. Oi, Camila, tudo bem? Mas com o tempo você vai passar a ser um hábito na sua vida e você vai se acostumar com isso pra você ver ser normal fazer mais. Está sempre à frente, sabe? Está voltando. Né? Que eu estava falando. Lembrei. Que quando você fica nesse momento de transição, qualquer momento de transição pode gerar insegurança, pode gerar medo. Mas aí, a gente tem a opção de achar que o mundo está acabando, que pode dar tudo errado. De ficar 100% inseguro. Um nível de insegurança acho que é normal. Um nível de medo também é normal e até bom. De friozinho na barriga. Mas a gente também tem a opção de enxergar um mar de possibilidades de um mundo que se abre à nossa frente pra novos conhecimentos. E eu acho que a transição de carreira, ela faz isso por nós. Eu tenho momentos e eu faço esse esforço pra sempre olhar o lado positivo. Pra sempre olhar como que eu tô crescendo, como que essa nova transição e esse estilo que tá desabrochando em mim. Esse estilo, o estilo que eu estou vivenciando nesse momento e que ele ainda está acontecendo. Ele não tá pronto. A Roberta mudou de estilo e tá com esse estilo pronto. Não, eu tô na transição. Por isso que eu resolvi fazer essa live falando exatamente disso. Porque é exatamente o momento que eu tô vivendo. É o que tá acontecendo comigo. Então, eu não tenho também como dar uma fórmula pronta porque ele não acabou. Eu não posso falar assim, olha, eu vivi isso e foi assim, assim, assado. Eu tô falando, eu estou vivendo e pra mim está sendo assim, assim, assim. E... Mas tá sendo maravilhoso. Tá sendo muito bom. Então, se você tá vivendo essa situação, ou se você acha que você vai viver essa situação, aproveita e usufrui o máximo possível. Quando você muda de estilo, você tem a opção, no quesito roupa, né? Você tem a opção de fazer o que eu tô fazendo. Que é usar coisas que talvez num ambiente passado você não tinha oportunidade de usar. Ah, você não podia usar. E acaba que você assimila isso com naturalidade pra sua vida. Que é o que acabou acontecendo comigo. Então, aproveita pra abrir, pra se abrir, pra se permitir, pra olhar e falar assim, ah, agora eu posso. Então, vamos lá. Mesmo que seja algo que você achava que você achava que não gostava, experimenta. Isso que eu tô fazendo também. Eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei muito de estampa floral. Mas já que agora eu posso, deixa eu ver como é que fica. Deixa eu me permitir. Pode ser que eu coloque e realmente chegue à conclusão que eu não gosto. Mas pode ser que eu fale, gente, não é que eu gosto? Eu achava que eu não gostava? Porque naquele estilo que eu tava anteriormente, eu não podia gostar. Então, eu nem tentava gostar. Eu já tinha fechado que não ia gostar. Mas agora, já que é uma opção, por que não, né? Então, a gente não tem que ter uma obediência cega a um determinado dress code. Caminhão de lixo passando. Um sob som aqui no fundo. Eu acho que essa é uma busca. É uma busca constante pra gente encontrar o que de nós, o que da nossa essência, a gente pode explorar nesse novo modelo, nesse novo momento. E, aliás, duas coisas. Nunca deve ser uma obediência cega. Nunca. Nem como repórter, quando eu não posso usar determinadas coisas, não é uma obediência cega. Eu tento falar isso muito no meu perfil. Eu tento colocar um toque de mim em cada look. Um toque da Roberta, sabe? Tudo bem que eu não posso usar determinadas roupas, mas aquilo que eu posso, eu faço a opção de colocar a peça que está de acordo com a minha profissão, mas também que está de acordo com a minha personalidade. Porque eu não posso abandonar nenhum nem outro. Pra eu ter o resultado que eu quero, que eu me sinto bem, segura, eu tenho que estar com as duas coisas andando juntas. E é o que eu estou tentando fazer agora numa nova modalidade, num novo perfil completamente diferente de dress code de profissão. É muito louco. E é muito bom ao mesmo tempo. E aí eu percebo que a gente realmente é uma metamorfose ambulante, né? E como isso enriquece, como isso é bom. Se você não tem noção hoje, se já houve esse momento na sua vida, você fala, não, eu acho que eu tenho o mesmo estilo sempre. Dá uma olhadinha nas fotos passadas. Eu acho que isso é um excelente exercício, pra gente perceber se eu estou na mesma ou não. E eu acho que você vai perceber que você também mudou de estilo ao longo do tempo. Dá uma olhada nas suas fotos, tipo, mais jovem, na época de faculdade, ou talvez se você já é casada antes de casar. Compara. Compara até a expressão do seu rosto. Porque isso eu vejo que mudou demais em mim também. A expressão do meu rosto. Não só as roupas que eu escolhi usar, não só o corte de cabelo, o tom do cabelo, os sapatos. Mudou tudo. Os ambientes que eu frequento. Tudo muda, tudo muda. Isso é muito bom. Porque se a gente ficasse o tempo inteiro na mesma, como é que a gente ia crescer? Como é que a gente ia aprender coisa nova? Porque a gente aprende na mudança. É na interação com o outro. Se a gente ficar interagindo sempre com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, a gente não tem crescimento. E o legal da vida é crescer, né? O legal da vida é essa troca, esse movimento, né? A você também. Deus te abençoe. A mudança enriquece. A mudança, por mais que ela seja dolorida algumas vezes, ela sempre enriquece. Ela sempre deixa, pode deixar marcas, mas são marcas que deixam aprendizado. Isso invariavelmente, tá? Entra de cabeça no processo de mudança. Sempre. É a minha orientação, porque é o que eu tô fazendo. Tomando meu vinho. Gente, queria falar com vocês o seguinte. Sobre essa questão aí, tá tudo bem, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou testar uma coisa aqui. Tá. Eu tive pensando hoje e tive umas ideias. Queria compartilhar com vocês aqui. Eu tava tendo uma ideia, porque assim, muita gente me pede orientação no direct do Instagram. Bastante gente me pede orientação, me manda foto de roupa, ou às vezes está na loja, tô escolhendo uma roupa pra uma determinada situação, eu vou num casamento, aí eu vou fazer 40 anos, aí eu vou na formatura do meu filho. É bastante mesmo. E na medida do possível, eu atendo todo mundo. Às vezes eu chego em casa tarde, depois que eu fecho todo o meu dia, eu vou lá e respondo, porque eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer em ver que a pessoa tá satisfeita, que ela tá feliz e que ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer se vestindo, se sentindo segura. E não me custa. E aí, o que eu pensei? Eu pensei em abrir umas consultorias, uma consultoria rápida, 40 minutos, tá? Gratuita, pras pessoas que realmente querem muito, têm essa necessidade. Aí, queria saber o que vocês acham. eu, de antemão, as interessadas me dariam o perfil do Instagram delas, me diriam mais ou menos o que elas querem, a dificuldade delas, pra eu dar um tapa naquilo ali, pra quando chegar nos nossos 40 minutos, eu já ter um feedback certeiro, porque não é muito tempo. E aí, eu acho que isso vai ser bem bom. Isso vai diminuir um pouco, né, o, a questão de toda hora tá chegando esse tipo de mensagem, porque as pessoas que tão mandando, elas vão se interessar. E aí, eu vou poder resolver de maneira mais focada, não rápida, com uma mensagem rápida ali, porque às vezes eu sinto que eu nem satisfaço, né, eu dou uma resposta rápida pra uma roupa que ela me mandou e ali, às vezes ela quer experimentar outras, e aí eu já não consigo responder na mesma velocidade, a gente se perde no caminho, são pessoas de várias partes do país, algumas até são minhas amigas, então, eu pensei nisso, tá, uma consultoria gratuita rápida, 40 minutos, que eu consiga ajudar de forma mais satisfatória, mais eficaz, né, e é muito bom quando a gente consegue, é muito bom, é muito bom quando eu vou na casa de uma cliente assim, ó, porque isso tudo é muito novo pra mim, né, tem um ano que eu tô na vibe da consultoria, eu sempre senti essa satisfação com o jornalismo ao fim de uma reportagem, eu termino uma reportagem, eu vejo ela no ar, se ela ficou boa, nossa, é um prazer, eu vou pra cama assim, uuuh, felicíssima, mas eu tô sentindo isso agora com a consultoria, olha, isso também é questão de estilo, né, é mais uma mudança, quando eu saio da casa da cliente, e ela tá rindo daqui até aqui, porque eu mostrei pra ela as infinitas possibilidades que ela tinha dentro de guarda-roupa, que ela achava que não tinha mais nada, eu fico tão feliz, eu saio exausta, porque é super cansativo, né, é uma troca de energia, oi, Michele, é uma troca de energia muito intensa, você tá na casa da pessoa, a intimidade dela, é tudo muito forte, você sai bem, eu saio cansada, também saio cansada no fim de trabalho após uma reportagem, mas, a hora que você vê a felicidade, a satisfação da pessoa, olha, isso vale tudo, isso não tem preço, então eu pensei também que ao fim desses 40 minutos, isso vai ser muito bom pra mim também, eu não tô fazendo favor, sabe, não quero que vocês interpretem dessa maneira, isso vai ser muito bom pra mim, porque, quando eu vejo que eu consegui atingir um objetivo, eu tenho uma satisfação que eu acho que é até maior do que a da pessoa que tá recebendo benefício, vocês sabem, é o ciclo da vida, né, quando a gente dá, a gente recebe na mesma intensidade ou mais, então é isso que eu tô propondo, ok, eu vou colocar em breve um link ali na bio, pra quem quiser se inscrever, é claro que vai ser limitadíssimo, né, porque eu acho que eu vou conseguir fazer um atendimento por dia, mas como é um por dia e é uma vez só, é, acho que eu consigo, né, nas outras semanas seguintes, mas algo limitado também, porque nesse momento são 577 milhões de coisas pra fazer na vida, mas é assim que coisa flui, é maravilhoso, Camila, parece que é encontrar dinheiro que a gente esquece em calça, sabe, quando você tá assim achando que você não tem dinheiro nenhum, aí você enfia a mão na calça, você tem 50 reais, você fica, uuuh, tinha esquecido, é tipo isso, é mais ou menos isso, você acha que você não tem nada, aí eu tiro as roupas do seu guarda-roupa, monto tudo, monto mil opções e a pessoa fica, ai, parece que eu fui ao shopping comprar roupa e eu não comprei nada, é mais ou menos essa proposta, então eu vou colocar o link na bio, interessadas, vai ser por ordem de chegada, então não, se inscreve logo, se você tem alguma urgência, e claro, né gente, mês que vem é dezembro, a gente entra na vibe de Natal, então assim, também não vai ser, eu vou pra praia, vocês também devem viajar, então a gente deve dar uma esfriada nisso, então vamos aproveitar agora, ok, alguém quer contribuir com alguma coisa, alguém tem algo a dizer, eu tô aqui no meu vinho, véspera de feriado, só que não, porque eu trabalho amanhã, ok moleques de vila, também deixo de vocês um ótimo feriado, ok, é isso que eu queria deixar pra vocês hoje, gente, eu falei, 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 mas a mensagem central é essa, se você tá num momento de transição de carreira, que tipo, te possibilita um momento de mudança de estilo, aproveita, usufrua as novidades, usufrua das novidades, tudo enriquece, tudo contribui, tudo acrescenta, enxerga pra esse momento como uma porta pra você se expandir, pra você se conhecer, não se limite, não tenha medo, o medo ele vem um pouquinho, ele é normal, mas passa por cima e se joga de cabeça e vive, porque depois que passa, você olha pra trás e você fala, putz, que legal que foi, que bom que eu encarei, que bom que eu vivi isso, é só você olhar pra trás hoje e ver tudo que aconteceu e beijo, boa viagem, tá? E você vê tudo que você já viveu hoje e por mais que tenha alguns momentos difíceis, tudo acrescentou, tudo enriqueceu, contudo você aprendeu alguma coisa, não é mesmo? Ok, gente? Então vamos lá. Hum, Camila, obrigada, bom feriado pra você também, tá? Eu vou trabalhar, mas tudo bem. Um beijo, ótimo feriado pra quem vem folgar, aproveitem bastante e até quinta que vem com mais uma live no mesmo bate horário, 8h37, tá bom? Beijo, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.